Cristina, olha pra você ver aqui Seu marido chegou Ah, vou testar a isquinha ali Olha quem já pegou aqui já Tem base? Não trago mais negro de fora não Muito sortudo Eita, que bicho bravo Bom demais Pegou o segundo do dia E quer esconder de mim Não vai mostrar o peixe Vai tirar pelo lado de lá Nossa, peixão cara Quero ver ele aqui Quero ver ele lá Fazer um corte aqui Olha o bitelo Tira o peixe aí pra nós Vamos tirar ele Solta ele aqui Solta ele aqui no meio Solta ele aqui no meio Aqui no meio? Vamos lá Foi embora Foi embaixo do caiaque Danado Caramba hein Tô chegando aí pra filmar bicho Olha o galão Galão cara Olha o bitelo Solta ele aí Vamos soltar Olha Já era Tá demais Tá pegando a meia água Na superfície Meia água Eu peguei na superfície Nessa isquinha amarela aí Pode jogar essa que entreceu pra você Que tá mortal Vai lá menino Olha o meu amigo ali do lado Esse é azul Já Ah não, ele tem três barras Meia misturada E amarela ainda Meia amazulada Vai brincar Vai brincar Vou brincar Agora vou botar uma superfície só pra ver tudo Tá se dando luxo já É Tá filmando já? Olha Pegou um filhote aqui Olha o filhotinho Olha o bitelo Olha o tamanho disso rapaz Caraca Olha o peixe Caraca mano Carado Olha Olha Tá só pela Pela pelinha Que alicate Soltou Puta merda Média ele aí Vamos ver o tamanho Não é tão comprido não É que ele tá largo Quarenta e seis Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e seis Vai dar um tibum Obrigado cara Só maluco né Machucou que você é Tô com muita sorte hoje Azul? É acho que é meio Famoso cinza Olha que peixe bonitão Mais um peixinho Bonitão Um Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.